Eu gostaria que o trem se atrasasse Para meu bem na plataforma me deixar Ela me disse pra esperar o seu regresso Mas eu não sei se ela voltará ou não Se eu pudesse, juro que não deixaria O trem de ferro se afastar da estação Malva do trem, vai partir pra longe Juntos seus carros vai a minha vida Vou soluçar ao ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocabana Malva do trem, vai partir pra longe Juntos seus carros vai a minha vida Vou soluçar ao ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocabana